O Milton Nascimento foi internado na noite dessa segunda-feira no Instituto do Coração em São Paulo para fazer um cateterismo. O objetivo é identificar doenças e obstruções no coração dele, de acordo com o hospital. Desde agosto, o músico vem passando por uma série de exames. Em outras ocasiões, o Milton já teve de colocar estentes, que é uma espécie de molinha, né, que mantém a artéria aberta. Ele deve ficar internado por pelo menos mais 24 horas. O Milton completa 72 anos no dia 26 de outubro.